A peça de Henrique Chittin é um monólogo e também uma narração de histórias. O curioso é a forma inusitada que ele encontrou para dar vida a dois contos. Na primeira parte, ele fala da dificuldade de um rei para encontrar maridos para suas 39 filhas. Ele não usa fantoches nem marionetes, apenas cartuns bem expressivos e simpáticos. Eu quero saber com quem é que eu vou me casar. Eu que estou perguntando quem é que eu vou me casar. Papai, com quem é que vai nos casar, papai? Aquele é um problema muito sério, que deixou o rei muito preocupado. Ele não gostava de ver as crises desaprensivas daquele rei. A segunda parte é a mais divertida. Ele fala sobre o planeta dos Algenfils. Os personagens são desenhados numa folha de papel por ele que fica em cima de uma mesa. Um vídeo capta essas imagens que ele está desenhando e transmite no telão. Também em alguns trechos, eles usam teatro de sombras. Uma pequena mistureba de linguagens que funciona muito bem. O enredo desse conto também ajuda a atrair a atenção da plateia. Toda vez que alguém imagina os habitantes de Algenfils de uma forma, eles assumem exatamente esse jeito. Se a gente imagina que os Algenfils têm três cabeças quadradas, elas imediatamente ficam com três cabeças quadradas. Assim, que se imagina que eles são muito fortes, eles ficam muito fortes. E se imaginamos que eles têm quatro dados, eles imediatamente ficam com quatro braços. Surgem então Algenfils altos, baixos, magros, gordos e até com pintinhas roxas. Uma atmosfera nonsense que tem tudo a ver com o universo infantil. Algenfils altos, baixos, 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 bares, baixos, baixos, baixos. Obrigado.